Vejam só coisas mais lindas que eu aqui tenho na rua da fábrica da sola duas gatinhas lindíssimas é só coisas mais fofas que eu aqui encontrei já me deixaram super feliz a rua da fábrica da sola aqui em tomar Portugal ai coisas fofas estão lindas estão lindas tão fofitas estão tão lindas elas estão tão lindas esta é a perla negra eu não me que eu pus é muito bonita muito bonita e esta ainda não sei que nome é que eu vou por também é muito linda olha que coisa 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 linda eu tenho um parecido contigo lá em casa pelo riscado escuro muito bonito é tão linda olha que coisa fofa 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 olha que coisa se fofa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.